Nunca uma palavra serviu tão bem para definir o que acontece no futebol brasileiro. A palavra histeria. Ela foi usada no manifesto divulgado por Palmeiras contra as reclamações e xingamentos do São Paulo. O Verdão pede o fim da histeria no futebol brasileiro. Tudo isso devido à confusão no vestiário pós-São Paulo e Palmeiras no Morumbi no último domingo. E aqui eu quero fazer a grande observação. Cada vez que há algum erro de arbitragem contrário, os clubes fazem escândalos, reclamam, ficam histéricos e prometem reclamar até da FIFA. Se puder, Piazza San Pietro, vão ao Papa. Mas quando os erros estão a favor, fingem-se de surdos, entendem que o árbitro é humano e te diversam. Em qualquer lateral marcado contra o Palmeiras, por exemplo, o ótimo Abel Ferreira esperneia, grita, esbraveja, tem xiliques e atormenta a arbitragem. Mas quando o erro é a favor, cala-se. Aliás, uma bobagem falarem que ele sofre de xenofobia. Ele não é criticado por vir de Portugal, da Espanha, do Japão, de Tangamandápio, de onde quer que seja. Mas sim pelo discurso de querer moralizar o futebol brasileiro com um comportamento uníssono aos interesses da sua própria equipe, não do coletivo. Eu me rendo ao discurso contrário, se encontrar alguma declaração dele, afirmando que foi beneficiado em algum momento. Não, seria altruísmo, mas não é o caso. Porém, é importante ressaltar, não é só o Abel. Também o António Oliveira, o técnico do Curitiba, que nós falamos desde o tempo de Cuiabá. Gestos raivosos, estupefatos, histéricos também. Tudo isso desnecessário. Vide no Coríntias 3, Santo André 2, que recebeu um cartão amarelo e deu pirueta ali na beira do campo. O fato é, quando há um erro contrário de arbitragem, a maior parte dos treinadores acabam reclamando. A favor, não reclamam, emudecem. E ainda pedem o fim de inseriria. Chega a ser hipocrisia. Chega dessa hipocrisia, chega dessa inseriria e chega de más arbitragens. Só estamos discutindo isso porque as arbitragens realmente são ruins. Mas são ruins para todos os times. Que se avalie tudo sem a paixão clubística. Tudo isso tem mascarado a situação. Aliás, não é só no futebol que há essa pilhagem, mas na sociedade brasileira. É tudo dual, perceberam? Certo ou errado, direita, esquerda, abelista ou antiabel. Como se não existisse o bom senso, o meio termo ou a ponderação. Menos radicalização no futebol. Até mais.